E é isso aí rapaziada, novos episódios de Naruto foram confirmados finalmente, teremos novos episódios desse anime tão incrível. E sério, não é especulação, não é teoria, é exatamente isso que você leu no título. E para melhorar ainda mais tudo isso, serão episódios inéditos, ou seja, os novos episódios irão abordar uma história que nós nunca vimos antes, será algo exclusivo desses episódios, isso sem falar que Naruto virá com uma animação absurda, exatamente como essa que vocês estão vendo aqui no vídeo, que foi em comemoração ao aniversário de Naruto. Mano, Naruto já era muito bom com aquela animação mediana que o anime tem, mas agora veremos Naruto com uma qualidade simplesmente absurda. E para melhorar ainda mais, foi confirmado que os dubladores originais estão de volta para esses novos episódios, vai ser nostalgia pura, eu mal posso esperar. E se você quer entender por completo tudo o que está acontecendo nesse vídeo, eu vou falar todas as informações que saíram acerca desse novo lançamento. Eu vou falar quantos episódios serão lançados, o que vai ter nesses episódios, o que vai ser a história, o enredo, o que é que vai acontecer. E também irei falar quando serão lançados esses episódios. Então, se você ficou curioso para saber tudo isso, assiste esse vídeo até o final que eu garanto que você não vai se arrepender. Mas antes, se você ainda não me conhece, meu nome é Renan Rogaciano, eu sou o dono aqui do canal, o meu Insta está aparecendo aqui na tela, para caso você queira me seguir. E ó, dizem que eu sou muito bonito, então se você quer comprovar se eu sou o mesmo, segue lá no Insta. E claro, eu também não poderia deixar de agradecer a todos os membros aqui do canal. Um muito obrigado mesmo a todos vocês que apoiam mensalmente o canal. E se você está aí e também quer ajudar o canal, se torne membro e assim você vai ter acesso a vários benefícios, incluindo acesso ao grupo do WhatsApp do canal. Se você for tornar membro, eu estou te esperando lá no grupo. E agora, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. E bem rapaziada, o universo de Naruto é um dos maiores sucessos que já existiram no mundo dos animes. Sério, Naruto está no topo em muitas categorias. E justamente por causa disso, Naruto tem uma legião de fãs, principalmente aqui no Brasil. Eu mesmo comecei a assistir animes por causa de Naruto. O primeiro anime que eu assisti foi Naruto. E bem provavelmente para você que está aí do outro lado também. O anime de Naruto Shippuden acabou em 2017 e deu início à história de Boruto. Sério, já estamos na história do filho do Naruto, que inclusive começou até que mal. Mas agora, o anime de Boruto está no hype absurdo. A obra está simplesmente no seu auge, inclusive o seu mangá. Está no top 1 dos mais lidos em vários sites. Mas enfim, não é sobre Boruto que estamos comentando aqui nesse vídeo. Mas sim, sobre o anime de Naruto que vai voltar. E aqui, eu vou te explicar tudo sobre isso. E bem rapaziada, eu não sei se vocês lembram. Mas esse projeto de novos episódios de Naruto é do ano passado. Ele foi anunciado em março de 2023. E nesse anúncio, dizia que novos episódios de Naruto chegariam em setembro de 2023. Inclusive, eu até fiz um vídeo na época falando sobre isso. Só que depois que isso foi anunciado, os episódios simplesmente não foram lançados. E muita gente ficou se perguntando se o projeto foi cancelado, se ele foi aliado. Enfim, eu vou explicar aqui para vocês. O projeto, ele foi aliado, pois os produtores disseram que não queriam entregar algo que não atendesse as expectativas. Ou seja, eles queriam entregar algo de muita qualidade mesmo. Então, não foi lançado os episódios em setembro do ano passado, porque os episódios não estavam no alto nível que eles queriam entregar. Isso é até entendível, até porque é Naruto. Eles não vão querer entregar algo qualquer para essa obra tão popular. Mas enfim, depois de toda essa confusão, temos uma boa notícia. No relatório recém da TV Tóquio, que é responsável por Naruto, foi confirmado que os episódios estão para ser lançados agora em 2024. Ou seja, está praticamente tudo pronto para o lançamento acontecer. Mano, se a TV Tóquio já confirmou que os novos episódios estarão chegando em 2024, é praticamente confirmado que os episódios já estão sendo finalizados. E tudo indica que os novos episódios serão cerca de 4. Nessa faixa, mais ou menos, talvez um pouco mais, ou talvez um pouco menos. Por mais que não sejam muitos episódios, pelo menos são novos episódios, isso é o que importa. E sobre o enredo, algumas informações foram liberadas. E o que foi assaltado foi o seguinte, abre aspas, O time 7 assume uma nova missão. Na ausência de Kakashi, o time 7 embarca em uma missão. Surpreendentemente, Naruto é o capitão temporário do time. Então dá para entender que esses episódios vão ser ação pura. Talvez bem parecido com o Arco dos Abusa. Sério, se for bem parecido com o Arco dos Abusa, vai ser muito incrível, porque vai ser uma nostalgia muito grande. Porque eu não sei se você sabe, mas o Arco dos Abusa é onde praticamente todo mundo que já assistiu Naruto chegou. Porque muita gente para pelo meio do caminho, ou não continua o anime. Mas o Arco dos Abusa, a maioria viu, porque é simplesmente o início do anime. Então até quem não é fanzaço do Naruto, vai gostar de ver isso. E vale lembrar, né, que teremos uma animação completamente absurda nesses episódios. Sério, os novos episódios foram adiados por quase um ano, ou talvez pode até passar disso. Então se os caras adiaram por tanto tempo, podemos esperar simplesmente uma qualidade técnica de animação, de efeitos sonoros, de luta, de enredo, mano, absurda, no auge. Porque, meu amigo, o tempo eles tiveram para fazer isso, né? Se vier algo mediano, se vier algo medíocre, vai ser uma grande decepção. Mas tudo indica que vai ser algo realmente no alto nível.